Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra, e eu me curvo, pois és a rainha do céu. E eu te dou tão pobre presente, que seria uma coroa igual a minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, eu rogo que a senhora se sente por mim, e governe perpetuamente o Brasil. Princesa Isabel, a Redentora, a Libertadora dos Escravos, a mulher, humilde, e que se a monarquia não caísse, seria a nossa imperatriz. Ave Império.